Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vim aqui hoje fazer outra resenha com vocês. Mas antes de fazer esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aí embaixo no botãozinho vermelho e inscrevam-se. Se inscreve aí pessoal, deixe o like de vocês, compartilhe o vídeo, assista o vídeo até o final porque é muito importante. E aí vão deixar de conversa e vamos lá para a surpresinha que eu tenho. Então pessoal, esse aqui foi o meu recebido, que eu recebi a semana passada do Boticário. Pessoal, é uma coisinha muito simples, mas eu fiquei muito, muito feliz. Então veio assim, bem em um plástico, mas eu já tirei. E aí aqui fala assim, o amor pode estar onde você menos espera, o Boticário. E aqui pessoal, vocês vão abrindo aqui, olha que linda a capa, tem uma paz, uma moça, se beijando, novo florata, flores secretas. Que lindo pessoal, esse perfume é maravilhoso, esse perfume é uma delícia pessoal. Quem for comprar esse perfume, ou vocês que tem, fala aí para mim se vocês já tem esse perfume pessoal do Boticário. Porque é cheiroso, maravilhoso, amei o cheiro. E aqui está a minha amostrinha, a minha amostrinha. Pessoal, deixa eu colocar aqui, fala aqui. Pena que vocês não podem sentir o cheiro, muito bom. Nossa, que cheiro maravilhoso, um cheiro que fica, olha, fica muito tempo no corpo. Eu passei um pouquinho em mim e ficou o tempo todo, até a hora que eu fui tomar banho pessoal. Esse perfume é maravilhoso, o Boticário está de parabéns, sabe? Olha pessoal, que delícia. E aqui pessoal, fala assim, olha. O Boticário encontrou nas flores expandidas do filho. A inspiração para criar o florata, flores secretas, porque os melhores ingredientes, assim como um grande amor, podem estar onde você menos espera. Olha aqui pessoal, esse perfume aqui, esse amorzinho aqui. Eu fiquei muito feliz, mesmo que seja amorzinha, mas eu amei. Obrigada, Boticário. E aqui pessoal, olha assim, tem esses outros perfuminhos aqui do Boticário, né? Que é lançamento também, tem esse e esses daqui. E o azul também já tem isso, o cheiro é uma delícia. Esse florata blue aqui, olha, muito bom. Enfim, eu acho que toda a linha do Boticário, né? Desse perfume florata são deliciosos o cheiro, né? E aqui pessoal, olha que fofo. E aqui veio aqui, olha, veio o meu nome, o meu endereço e o meu CPF, olha. Meu nome e o endereço aqui, tá bom? E aqui é assim, olha. Quer receber mais ofertas com conteúdos exclusivos? Faça seu cadastro e acesse tudo isso no seu canal personalizado. O clube-viva ou boticário.com.br Então pessoal, eu entrei no site, me cadastrei, vocês não pagam nada para se cadastrar no clube-viva ou boticário. Aí lá você se cadastra e lá você aceita os termos lá embaixo, aceita. E depois vai chegar na sua residência as amostras grátis para vocês. Essa foi a minha primeira amostra grátis, mas espero receber mais aí, né? Se Deus quiser, quero receber mais. E eu fiquei tão feliz que eu resolvi mostrar para vocês. E aqui são para vocês acompanhar o Boticário. Tem um aplicativo Boticário que vocês podem baixar no seu celular, acompanhar eles. Tem o Facebook dele, né? O Facebook do Boticário. Tem o Instagram, Boticário. Tem o Twitter, o Boticário. E tem o YouTube, o Boticário também, tá bom? Está tudo certinho aqui para vocês. Vocês não pagam nada. Então pessoal, e vocês não vão pagar nada para receber em casa. Somente faz o cadastro, né? Coloca aí tudo o termo e vão chegar na sua casa lá, tá bom? Então o que eu queria mostrar para vocês era só isso, só, né? E vocês ficam ligadinhos aí no canal de Vespa, porque vai ter muitos mais vídeos. Muito vídeo vai vir por aí, tá bom? Então fica ligadinho. Quero pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal de Vespa. Assim podemos crescer juntos. Vocês se inscrevem, eu também vou retribuir, tá bom? E Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!